E aí Alô amigo, sejam bem-vindos ao TV Sul Esporte desta segunda-feira dia cinco de dezembro de dois mil e vinte e dois. Uma segunda-feira com expectativa. A nossa seleção entra em campo daqui a pouquinho às dezesseis horas vai enfrentar a Coreia e agora é jogo de mata-mata. Perdeu, tá fora da Copa do Mundo. Daqui a pouquinho nós vamos falar de Copa do Mundo, vamos falar dos jogos que aconteceram neste sábado e também domingo e projetar aí os futuros confrontos, né, que a gente pode ter na Copa do Mundo do Catar. Eu quero mandar um abraço muito especial aqui pra três amigos que estão, né, que fizeram aniversário nesse final de semana no último sábado, dia três, o Luiz Carlos Leite, o Luizão do Campo, parabéns Luizão, palmeirense, né, curtiu aí o seu aniversário, parabéns Luizão, felicidade, saúde pra você, muita paz e você continue sendo esse zelador aí do estádio municipal como ninguém, né, deixando o gramado sempre em ótimas condições pra que os campeonatos da nossa cidade sejam realizados. Parabéns Luizão! e também para o Anselmo Luiz Rodrigues, o Anselmo, né, que passou aí pelo futebol profissional, amigo da gente, também fez aniversário ontem, parabéns Anselmo, saúde, felicidade, muita paz pra você, continue também dedicando aí com a sua escolinha de futebol, né, o chute certo, um abraço Anselmo, felicidade pra você. Eu, um outro amigo também que a gente construiu através do futebol, lá da cidade Itapiratiba, o senhor Milton, fazendo aniversário hoje, parabéns senhor Milton, um abraço, pessoa maravilhosa, pessoa do bem, que gosta do esporte, tá sempre, né, junto lá com o pessoal do 27, lá do 27 de dezembro de Itapiratiba, e a gente manda uns abraços aqui, especial do TV Su Esporte pra esses três amigos, Luizão, Anselmo e também o seu Milton, lá da cidade de Itapiratiba, um abraço pra vocês aí e, né, continue sempre também curtindo o nosso TV Su Esporte. Eu vou falar do campeonato regional lá de São Sebastião do Paraíso, a bola rolou nesse final de semana para mais uma rodada da competição, confira aí, olha, o a equipe do da Rede Anaterra venceu São João Batista do Glória pelo placar de quatro tentos a zero, a equipe de São Sebastião do Paraíso, né, da Paraisense, venceu o Caram de Passos por um a zero, a São Tomás de Aquino e a equipe de Pratápolos empataram em zero a zero. E o jogo que iria acontecer na cidade de Jacuí, onde Jacuí iria receber a equipe de Carmo do Rio Claro, essa equipe não compareceu, o W.O. foi, né, é, dado aí pela organização da competição, um a zero Jacuí, e com esse resultado, com essa situação, a equipe de Carmo do Rio Claro foi eliminada da competição. Isso é um regulamento, eu acho que o Zé Roberto tem, tem que fazer isso mesmo, porque você assina e compromete pra jogar dentro do campeonato e depois você não consegue unir onze jogadores de vinte e três ou até mais vinte e cinco jogadores inscritos. Então, é uma falta de comprometimento, uma falta de, de, de abandono realmente de uma competição, então tem que ser punida e vou mais longe, viu, Zé Roberto? Essa equipe não merece ser chamada das outras vezes, não. Essa equipe merece ficar fora aí das outras competições que você organizar, chama outras equipes, pessoas que são comprometidas com a, 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 a competição, que aí você não vai ter esse, esse problema em relação a W.O. em campeonato e a equipe não comparecer. Então, tá certinho, Zé Roberto, eu conversei com ele, ele vai passar, é, os, as equipes que não jogaram ainda contra Carmo do Rio Claro vai ganhar os pontos dessa equipe e o campeonato agora dá aquela parada. Ele vai parar nesse mês de dezembro devido aí às festividades, né, do final de ano e volta no dia oito de janeiro. Aí a bola volta a rolar e aí sim nós vamos ter a sequência da competição e depois semifinal e a grande final desse campeonato muito bem organizado pelo Zé Roberto e também com muitos critérios certos que a gente precisa dentro de uma competição porque se não aí vira bagunça. Zé Roberto puniu e vai punir outras equipes e assim acontecer na sequência desta competição que conta com dez equipes e agora sem a equipe de Carmo do Rio Claro passa a ter nove participantes da competição. Campeonato cinquentão, a bola rolou nesse final de semana para a última rodada da segunda fase e nós tivemos no Carlos Costa Monteiro a equipe do Tequila batendo a equipe do Marquinho Calçados Pangaré pelo placar de um tento a zero. Um jogo muito disputado, bom de se ver, a equipe do Tequila buscando essa vitória para poder ficar na primeira colocação e jogar contra o quarto colocado nas semifinais. Isso aconteceu com o gol do artilheiro Gato que agora chega a dezessete gols na competição. O Tequila venceu por um a zero e ficou na primeira colocação. E após o jogo eu ouvi jogadores, né, jogador do lado da equipe do Marquinho Calçados Pangaré e também da equipe do Tequila. Vamos acompanhar. Aos amigos do TV Sul Esporte, final de jogo aqui no Carlos Costa Monteiro, vitória do Tequila frente a equipe do Marquinho Calçados Pangaré pelo placar de um a zero. Eu estou aqui com esse trio. Olha o trio de ataque da equipe do Tequila. Sidney, Gato e também Eusébio. Sidney, uma vitória que não foi fácil, né? O time do Pangaré valorizou bem a vitória do Tequila hoje. É, os caras entraram com o intuito de jogar e fazer o resultado, né? Mas nossa equipe veio, como sempre, unida, todo mundo junto aí, participando dessa, a nossa intenção de classificar em primeiro e conseguimos a vitória. Gato, mais uma vez balançando as redes, 17 gols no campeonato. Você que vem fazendo aí um belo campeonato cinquentão, não só esse ano, mas os anos anteriores também e esse ano buscando algo mais, né? Um campeonato também. Com certeza, acho que a equipe está bem. Está vindo todo mundo e isso ajuda muito. Acho que o cinquentão não pode ser onze. Nós somos vinte e três, tem que vir os vinte e três. E isso está facilitando. A bola chega e eu estou pela sorte aí de guardar. E a eficiência também, né? Com certeza. Opa! Aqui com o Serginho, atleta da equipe do Marquinho Costa dos Pangaré, hoje não conseguiram a vitória, mas a sua equipe agora busca uma semifinal, aí muda tudo, né? O campeonato agora é outra fase e agora quem suportar bem dentro de campo, quem souber, né? Construir e destruir o adversário, vai chegar na grande final. É isso aí, Serginho. É, o jogo hoje foi um jogo bacana, até bem disputado, um a zero pro Tequila, uma bola alçada na área, o Gatinho foi feliz em fazer o gol no contrapé do nosso goleiro, do Testa, mas o nosso time jogou, acho que o segundo tempo nós fomos bem também, nosso time jogou pra ganhar. A classificação independia do resultado, então, hoje, agora aqui no segundo jogo, o Bengala passou pelo time do Barcelona, então, será a equipe que nós vamos enfrentar aí na semifinal. Eu acho que as duas equipes têm chances iguais, os dois times são bem equilibrados, a gente sabe que o Tequila hoje é um time mais bem formado, tem mais jogadores mais leves, mas a gente tá no paro aí. Eu acho que a gente tem condições aí de semana que vem fazer um bom jogo contra o Bengala e quem sabe aí pegar o Tequila de novo na final, né? Esperamos eles na final lá, se Deus quiser. Tamo junto. Tá aí, falei com o Serginho, confiante na sua equipe, a equipe do Marquinho Caçados Pangaré, que busca agora chegar novamente à final do campeonato cinquental. Aqui com o Ademir, o batalhador do futebol amador da nossa cidade, ele que... Tá aí, pessoal, a entrevista do primeiro jogo, onde nós tivemos aí, né, a equipe do Tequila vencendo o Marquinho Caçados Pangaré por um a zero e no segundo jogo nós tivemos a vitória do Bengala frente ao Barcelona pelo placar de três centos a zero. Com esse resultado, a equipe do Bengala ficou em segundo lugar na competição e vai enfrentar o terceiro colocado. E também depois do jogo, nós tivemos aí, né, entrevistando alguns atletas que participaram da partida, lembrando que antes, né, nos três a zero, o Restinho fez dois gols e o Odair completou aí o placar para a equipe do Bengala, que foi também um bom jogo, um jogo muito disputado. Vamos acompanhar as entrevistas. Eu tô aqui com o Nenê, atleta da equipe do Barcelona, hoje não conseguiu um resultado positivo, mas a sua equipe está nas semifinais agora, buscando aí uma vaga para a grande final da competição. Bom dia, Sérginho. Agora é sábado, né, a semifinal, vamos jogar contra o time do Tequila, o time do Zuel. A gente sabe que a equipe é a melhor equipe do campeonato são eles, entendeu? Vamos entrar em campo para tentar reverter, né, esse eixo pra cá, que é muito difícil de reverter. Mas a nossa equipe é boa, hoje estava desfalcado, está faltando o zagueiro, o meio garçom, o macarrão do primeiro lance, né, já sentiu, teve que sair. Então, né, a equipe do nosso sentiu muito esse atleta, né, que foi muita falta pra nós, né, mas sabe se você não está completo. Aí o Nenê é confiante, né, numa vitória do Barcelona e uma possível final aí do campeonato cinquentão. Aqui com o Ademir, o batalhador do futebol amador da nossa cidade, ele que coordena a equipe do Barcelona, uma equipe que está fazendo uma grande campanha dentro da competição do campeonato cinquentão, hoje não conseguiu a vitória, mas agora é preparar a equipe para as semifinais que começam no sábado, Ademir. É isso aí, Sérgio. Agora, depois de tanta zebra que está dando na Copa do Mundo, né, que o Alemanha foi embora, o Brasil perde para camarões, tudo pode acontecer, né, ou não é? Então, o esporte hoje, né, vocês estão vendo aí a seleção, o próprio presidente da República, o Lula, jogou dois a zero para o Brasil e deu o camarão. Então, tudo pode acontecer, né, vamos jogar, entrar em campo e vamos fazer o dever de casa, que nós estamos conversando aqui, cada um fazendo o seu dever. E tem tudo para dar um jogo muito bom aqui no Carlos Costa Monteiro, sábado. Ademir, mais uma vez, você montando uma equipe de amigos, uma equipe que dentro de campo está sobressaindo, mostrando a sua força, né, buscou aí no campeonato regional você comandando a equipe de Guaranês na semifinais, e agora mais uma vez na semifinais. É isso aí, Sérgio. A gente fica contente, tem que agradecer a todos, a preta, né, que sem esquecer de ninguém, e aí eu acho que está todo mundo colaborando, todo mundo incentivado nesse jogo, e eu acho que é importante essa união, essa força, e estamos aí, Sérgio. Tá aí, falei com Ademir, o batalhador do futebol, amador da nossa cidade, agora com o Barcelona, chegando nas semifinais do campeonato cinquentão. Os amigos do TV Sul Esporte, aqui com o Zé Godói, atleta da equipe do Bengala, hoje mais uma vitória, e agora a equipe preparando aí, buscando chegar nas finais do campeonato cinquentão. Ué, Sérgio, a gente agora tem que se preparar, sabemos que vamos pegar uma grande equipe, que é a equipe do Pangaré, é uma equipe que vem aí de uma final, que teve no passado, outro campeonato, e a gente está aí, sabe que o Bengala é um time forte, vai pegar uma grande equipe, que é o Pangaré, com todo respeito, respeitando eles, do começo ao fim, e vem para fazer um bom jogo, que vence o melhor, aquelas que erram menos, vence bem. E tem que dar outro parabéns à equipe do Ademir, uma equipe guerrida, que foi do começo ao fim, depende do resultado, não falo o que foi, mas foi uma equipe que soube respeitar bem o resultado, e está de parabéns, e todas as equipes, o teu campeonato não tem o que falar, nota mil, parabéns por você, pela organização, e estamos aí para contribuir nos próximos, e que você sempre continue com essa força que você tem, de fazer os bons campeonatos para Gotipé, que é um dos melhores que tem na região. Eu mesmo que estou jogando em Paraíso, até com todo respeito com o Zé Roberto, eu tiro o chapéu para você, o Serginho aí, que faz um bom campeonato, um alto nível, você vê a casa cheia, que bancada lotada, e não é à toa que você é o número um membro do futebol da nossa região. Aí, falei com o Zé Godói, atleta da equipe do Bengala, que hoje conseguiu uma boa vitória, e busca agora nas semifinais uma vaga para a grande final da competição. É, está aí, Zé Godói, o pessoal dando entrevista aí, na vitória do Bengala pelo placar de 3 tentos a 0, e depois do nosso intervalo, nós vamos falar como ficaram as semifinais do campeonato cinquentão, que aí sim, já estão definidos os jogos para o sábado, e também para o domingo. Não sai daí, nós voltaremos já já. Esporte Estância com super ofertas nesta Copa do Mundo 2022. Camisa Torcedor do Brasil a partir de R$ 29,90 a unidade. Vários itens e acessórios para um look completo, com bandeiras, bonés, chapéus, faixas e muito mais. E não acaba por aí, muitos produtos com preços especiais. Calçados dos mais variados com 30% de desconto, e você ainda parcela em até três vezes sem juros. Aproveite! Entre em nosso site e compre sem sair de casa. www.anipsportestância.com.br Ou venha na loja. Dona Floriana 920, Conde Ribeiro do Vale 450, em Guaxupé. Conde Ribeiro do Vale 450, em Guaxupé. E aí Tchau, tchau Nilson Automóveis realiza o seu sonho. Compra, venda e troca de carros com procedência e totalmente revisados. Nilson Automóveis tem à sua disposição as melhores financeiras do mercado com agilidade na aprovação do seu financiamento. Honestidade e seriedade você encontra em Nilson Automóveis. Venha conhecer o nosso estoque e escolha o seu. Na rua Doutor Jeremia Zerbini 861, no Taboão, telefone 3551 1162 Guaxupé. A Maquione faz diariamente a limpeza e coleta de lixo e coleta seletiva, varrição e roçada de ruas, avenidas, praças e outros serviços para proporcionar segurança e conforto para você e sua família. A Maquione possui uma frota com vários equipamentos, o que facilita o trabalho de sua equipe e permite que percorra toda a cidade com eficiência e pontualidade. Maquione, cuidando do bem-estar de sua família em Guaxupé. O Guaxupé Country Club é o clube mais completo da região para seu esporte e lazer. Cross Country, Funcional Dance, Futebol Masculino e Feminino, Hidrodinástica, Natação Adulto e Infantil, Musculação, Pedalinho e muito mais. Torne-se um associado junto com toda a sua família. 3551-2195. Siga-nos em nossas redes sociais. Para correr ou caminhar, para ler ou estudar, o café é evoluto. Carnaval ou futebol, se tem chuva ou tem sol, o café é evoluto. Para repor a energia, sentimento de alegria em apenas um minuto. O café que dá o tom, para ficar tudo de bom. O café é evoluto. Viva o sabor que é tudo de bom. O café é evoluto. A Agrocautri tem rações e produtos para pescaria e a melhor botina de Guaxupé. Batidão Calçados, excelência no atendimento. Entrega sem cobrança de taxa. Rua Barbacena 54, Parque 2. Guaxupé, rotatória da Condo Páscoa. Telefone 3552-3162. Watts 98871-1989. Mas não é possível? É de Guaxupé e não conhece a Agrocautri? Que isso? Vem pra cá. A melhor loja, os melhores preços, o melhor atendimento, tudo num só lugar. Então vem pra cá. Venha pra melhor. Venha pra Agrocautri. Aguarde a sua visita. Tamo junto. Forte abraço e... Tchau, obrigado, te aguardo. Pode olhar aí, empreendedor. Hoje eu quero falar com você, que faz a economia girar. Deu pra ver, nesses últimos dois anos, a importância da saúde pra que a gente não pare. Com o seu negócio, é a mesma coisa. Deixe a Unimed entrar hoje mesmo na sua empresa. Seus funcionários agradecem. Sabe por quê? Porque a Unimed tem o plano ideal pra você. Com a maior assistência médica do país e ampla rede de especialidades médicas. Detalhe pequeno. Se a saúde vem em primeiro lugar e o primeiro lugar é a Unimed, então você já sabe qual é o plano. Quem fez, fez. Quem não fez, ainda dá tempo de fazer a diferença na sua empresa. Fechou? Pra você que movimenta o mercado, Unimed, papai. Aí sim! É, estamos de volta com o nosso TV SuSport. Ainda falando do campeonato cinquentão, agora sim, como ficaram as semifinais que vão começar aí no próximo sábado e também domingo, jogos acontecendo no Carlos Costa Monteiro. Sábado, Tequila, primeiro colocado, enfrenta o Barcelona, o quarto colocado na somatória geral. Esse jogo acontece às 15 horas e 30 minutos no Carlos Costa Monteiro. E se der empate, a decisão vai para os pênaltis aí para ver quem que vai para a grande final desta competição. E no domingo, às 9 horas e 30 minutos, nós teremos o Bengala jogando contra a equipe do Marquinho Calçados Pangaré. O segundo colocado, o Bengala, contra o terceiro colocado, a equipe do Marquinho Calçados Pangaré. Mesma situação, dando empate. Essa partida vai para os pênaltis e quem vencer aí estará na grande final do campeonato cinquentão, que está programada e já vai ser realizada no próximo dia 16 de dezembro. É uma sexta-feira, às 19 horas e 30 minutos também, no Carlos Costa Monteiro, a grande decisão. Chegaram aí as quatro equipes que realmente mereceram, equipes que se esforçaram dentro de campo, conseguiram a pontuação máxima aí nas fases que precisavam para poder estar nas semifinais. E agora são quatro equipes que têm condição de ganhar a competição. Nós temos aí equipes que já chegaram em grande final, como o Tequila, a equipe do Bengala, campeão por outras ocasiões. A equipe do Marquinho Calçados Pangaré, o último campeão que venceu aí na final, a equipe do Bengala. E também uma surpresa, uma surpresa boa. A equipe do Barcelona, que vem fazendo uma campanha muito boa, uniu seus jogadores. Tem aí, como os destaques, o goleiro Silvinho, que sempre fazendo boas defesas, ajudando a equipe a chegar nessa situação. Entre outros jogadores, que a gente está sempre de ouro, o Luquinho, o Riva, o Ricardo Giotto fazendo um belo campeonato. O Denilson, o Denilson Zé Vez, sempre também ajudando a equipe. Enfim, todos os jogadores contribuíram para que essa equipe chegasse aí nas semifinais. E agora está em aberto. Jogos acontecendo, portanto, no final de semana. Sábado, às 15h30, Tequila e Barcelona. No domingo, às 9h30, jogam Bengala e Marquinho Calçados Pangaré. Está aí, pessoal, os resultados e também a próxima fase, as semifinais do campeonato cinquentão. Vamos falar de Copa do Mundo. A bola rolou nesse final de semana, sábado e domingo, e já estão afunilando, já estão definindo aí adversários. No sábado, nós tivemos a Holanda vencendo os Estados Unidos pelo placar de 3 tentos a 1 e a Argentina vencendo a Austrália por 2 a 1. A zebra não correu solta aí nesses jogos não, viu? E ontem, nós tivemos França 3, Polônia 1 e a Inglaterra venceu o Senegal pelo placar de 3 tentos a 0. Jogos que aconteceram, as seleções que são consideradas favoritas venceram e agora vão começar a se enfrentar também. Nós já temos aí jogos definidos, né? Holanda e Argentina, na próxima sexta-feira às 16h. E também França e Inglaterra, que jogam no domingo às 16h, no sábado, melhor dizendo, às 16h. Então já são confrontos definidos para a gente já ter aí o que vai acontecer, né? Na sequência da Copa do Mundo. Jogos que vão acontecer hoje, que vão definir também adversários aí das quartas de finais. Nós teremos daqui a pouquinho a equipe... Bola rolando já para a Marroca... Bola rolando para Japão e Croácia. Futuros adversários da nossa seleção, caso o Brasil venha passar pela Coreia hoje, né? Que o Brasil enfrenta a Coreia às 16h, os vencedores estarão se enfrentando. E amanhã, Marrocos contra a Espanha e Portugal e Suíça. Também os vencedores estarão se enfrentando nas quartas de final. Falando da nossa seleção brasileira, o Brasil vai enfrentar logo mais aí a seleção da Coreia do Sul, que no último jogo venceu Portugal de virada por 2x1, está motivada, mas nós temos que confiar na nossa seleção. A seleção brasileira que na última sexta-feira jogou com uma equipe considerada reserva, perdeu para Camarões, eu acho que não tinha necessidade de poupar todos os titulares, mas foi uma opção aí da comissão técnica e também do treinador Tite, que acabou poupando os jogadores e no final tomou o gol de Camarões e acabou o Brasil perdendo aí o primeiro jogo na Copa. Classificou em primeiro lugar ainda mesmo com a derrota e hoje enfrenta a Coreia, que vem motivada, mas o Brasil hoje já é outro time, é outra seleção e vai aí enfrentar a Coreia. E nós estivemos nas ruas para entrevistar os torcedores, que mesmo com a derrota de sexta-feira estão confiantes numa vitória da seleção brasileira frente à Coreia. Vamos acompanhar. O Ronaldo Paião, ele também que é um grande esportista na nossa cidade, vai dar a sua opinião a respeito da seleção brasileira. O que você acha de logo mais Brasil e Coreia? Eu acho que o Brasil vai sobrar contra a Coreia. Eu estou apostando em 3x0 o Brasil. 3x0 o Brasil. Aquele jogo contra o Camarões eu acho que a gente tem que esquecer. Esquecer, claro que foi só um completamento. E agora pensar, passar dessa fase e depois uns possíveis adversários aí, né? O Japão ou o Croácia. O que você acha? Eu acho que o Brasil vai estar na final. Tá aí, Reginaldo Paião, confiante na seleção brasileira. Vence tranquilo, 3x0 como ele falou. E também vai passar de fase e chegar na final, é isso, né? Garanto. Tá confiante os torcedores aqui, né? Da seleção brasileira. Um abraço aí, Paião. Obrigado, Reginho. Tamo junto. Estou aqui com o Hassi, ele também vai dar a sua opinião. Tá com a camisa da seleção brasileira. Logo mais a seleção entra em campo contra a Coreia. Pra você, qual o resultado do jogo de hoje? 2x1. 2x1 o Brasil. O Brasil vence e passa pra próxima fase? Assim espero, né? Com certeza. Com certeza. Você acha que o último jogo que o Brasil perdeu, a gente tem que esquecer e focar nisso? Esquecer, era tipo reserva. Profissional mesmo. Vai passar. Tá aí, falei com o Hassi, simpático aqui, né? Falando com a gente e também torcendo pra nossa seleção brasileira. Vessu Esporte, aqui com o Oscar, grande desportista, torce também pra seleção brasileira. Oscar, qual o seu palpite de logo mais pra seleção brasileira e Coreia do Sul? Ó, o palpite meu é 2x1. 2x1 o Brasil. Brasil, 2x1 o Brasil. Opa, e nós somos brasileiros de coração, não pode negar, né? Mas tem que jogar, né? O resultado é dentro de campo. Eu acho que o Brasil não vai decepcionar os brasileiros, né? Infelizmente, eu acho que nós precisamos. Eu tô te encarando a final lá, porque o Brasil é Brasil. Não pode ser outro, né? Oscar, o que você achou em relação ao último jogo? O Brasil jogou com o time reserva, acabou perdendo. Mas faz parte também, né? E agora é outra história, outra situação. Nova fase do campeonato. Mas então, o time reserva, que nem o pessoal fala, o time reserva. Mas infelizmente, por eles serem convocados, geralmente são jogadores de alta classe do técnico, né? Mas eu acho que cada jogo é um jogo, eles teve algum erro, teve. Mas no próximo jogo, acho que vai se acertar. E vamos ser... Ganhar, né? E possivelmente enfrentar Japão ou Croácia. Ou se Deus quiser. E vamos ser o finalista. Vamos batalhar pra chegar lá, né? Vamos lá. Espero que não tenha sempre os brasileiros, né? Tá aí, falei com o Oscar, grande desportista, torcendo pra nossa seleção brasileira. Tô aqui com o Ricardo de Outro. Vai dar sua opinião também a respeito da seleção brasileira. Logo mais, o Brasil enfrenta a Coreia. E pra você, qual o resultado de hoje? O que você acha da seleção nessa nova fase da Copa do Mundo? Bom, Serginho, eu creio que a seleção brasileira irá vencer por 2x0. Aquele jogo, o último jogo contra o Camarões foi atípico. Foi um jogo que não valeu nada. Agora é o mata-mata e nós vamos chegar lá no Ex. Se Deus quiser. Gil, eu até e depois pela frente, se o Brasil conseguir passar hoje, enfrenta Japão ou Croácia. Eu acho que o caminho da seleção não tá tão difícil assim como a gente imaginava. Mas, logicamente, que essa Copa tá dando alguns resultados adversos. Mas, você tá confiante na seleção? Não, eu tô confiante que a seleção é muito boa. A nossa equipe é excelente. Entendeu? E não... Eu creio que a seleção chega na final sim. A Croácia é uma equipe muito boa. O Japão também. Mas, acho que não assusta a seleção brasileira, não. Tá aí, Ricardo Giotto, confiante. 2x0, logo mais a seleção brasileira vencendo a Coreia do Sul. Aos amigos de TV Sua Esporte, tô aqui pegando o depoimento dos torcedores, né, da seleção brasileira. E a nossa seleção entra em campo daqui a pouquinho, Silvinho. Contra a Coreia do Sul. Nós tivemos um resultado adverso contra o Camarões, mas é uma situação de um time alternativo. E agora, o que você pensa pra esse jogo de logo mais? Serginho, ó. A princípio eu quero falar o seguinte. Eu acho que eu não sou... Eu sou contra o que o Tite fez. Mas, tudo bem, a gente tem que respeitar. 3x0, Brasil. O Brasil vence, então, tranquilo. Passa para as quartas de finais e espera aí o adversário Japão e Croácia. Com certeza. 3x0, Brasil. E a gente vai para a final dessa Copa. E, acima de tudo, a gente é Brasil, né? Silvinho, nós temos aí, né, podemos ter novidade aí em relação à escalação da seleção. O Neymar voltando de contusão. Pode ser aí um dos titulares da seleção. Isso vai ajudar, né? Serginho, sinceramente, eu acho que o Neymar... A gente precisa dele, mas não acho que é o essencial para a seleção. Se o grupo, o Tite, fizer as escalações corretas, aproveitando cada um na sua posição, eu acho que o Neymar poderia ficar para a final e ser aí um diferencial nesse aspecto. Tá aí, falei com o Silvinho, tá sempre, né, confiante na nossa seleção. O Brasil vence, então, 3x0. 3x0, Brasil, sempre, Serginho, sempre, sempre, Brasil. Aos amigos do TV Sua Esporte, eu estou aqui com o Zetinho, o grande desportista, corintiano e também torcedor da nossa seleção brasileira. Zetinho, para você, esse jogo de logo mais Brasil e Coreia, o que você fala para mim e também o seu palpite? Eu acho que o Brasil ganhar não vai ser muito fácil, não. Mas é 2x0 para o Brasil hoje, se Deus quiser. Zetinho, temos que esquecer aquela partida de sexta-feira, né? Onde o Brasil acabou perdendo para Camarões. Tem reserva, né? Hoje o time titular é nóis, se Deus quiser. Então você está confiante na vitória da seleção brasileira para passar para a próxima fase? Com certeza, Serginho. Tá aí, falei com o Zetinho, vereador da nossa cidade e também torcedor da seleção brasileira. Tá aí, o pessoal confiante na seleção brasileira que entra em campo daqui a pouco. O Brasil terá a volta do Neymar, também o Danilo, só o Alexandro que ainda não se recuperou. Mas a gente confia nesse esquema tático do Tite. As duas primeiras partidas não foram fáceis, mas o Brasil soube suportar a retranca, tanto da Suíça como da Sérvia e conseguiu furar o bloqueio. É o que a gente espera hoje da nossa seleção, onde o Brasil vai enfrentar um adversário que não tem tradição, mas tá aí na Copa. Tá jogando, venceu Portugal, tem aí que se respeitar sim todas as equipes que estão na Copa do Mundo, mas eu acho que o Brasil tem que ser superior a essas equipes e conseguir mais uma vitória e passar para as quartas de finais, sem dúvida nenhuma. E amanhã nós vamos trazer tudo desta partida da seleção brasileira, como que foram os detalhes, para a gente poder estar comemorando aqui essa passagem da seleção brasileira. É isso que a gente espera e também os torcedores que eu entrevistei aí, que estão muito otimistas com a nossa seleção rumo ao EXA. Um abraço a todos, um grande dia para vocês, ótima torcida para a nossa seleção brasileira e amanhã nós estaremos juntos aqui, uma ótima semana também. E amanhã nós estaremos juntos nesse mesmo horário, se Deus quiser, com o TV Sua Esporte. Tchau, obrigado, fiquem com Deus e até lá!